E aí, Gomes da França na área, e começando mais um vídeo, e dessa vez não é War Thunder, eu vou falar isso mais pra frente, inclusive, vou fazer de novo essa introduçãozinha Mas é o seguinte, eu vim aqui fazer um jabá, um pouco antes do vídeo começar, do nosso comando do GTA V, Deus Vult, BR, um comando anti-griffer militar, tá? E o nosso clã do War Thunder, o Águia, tá? Um clã BR, focado em Partidas for Fun, tá? Por diversão e também competitiva, a gente vai voltar a fazer Cbs Inclusive, eu acho que vou participar das Cbs E quem tiver interesse aí, tanto do Deus Vult, BR, quanto do Águia, eu vou passar o Discord, deixar na descrição do vídeo o Discord do Deus Vult, BR e do Águia, tá bom? É bom porque se você joga GTA V, se tiver interesse em jogar GTA V, se você tá sendo grifado, tu vai ter uma... vai poder pedir ajuda pra alguém, né? Porque aí vai ter pessoas online jogando, você vai pedir ajuda e alguém vai entrar E se você joga War Thunder, nada melhor que 20 mil pontos de pesquisa na conta, né? Então é isso aí, galerinha Vamos pro vídeo logo, que você tem que aprender a fazer essa porra que é difícil pra caralho Falou! Visite também o canal do nosso amigo Nape, link aí na descrição Todas as músicas utilizadas aí em remix, todos os remixes utilizados no vídeo são dele Esse cara é foda, manda bem pra caralho, mas não tem a quantidade necessária de escrito que ele precisa, cara Esse mano tá incompatível, não sei como é que a internet não descobriu esse cara ainda O maluco manda muito bem Então tá aí, eu vou mostrar pra vocês o trabalho desse cara que é muito foda Vocês vão lá e dão uma força pra ele também, do mesmo jeito que eles estão dando uma força pra gente Valeu! E aí, Gomes, eu falo você na área E começando mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, tá Eu tô em outro jogo, como eu falei no início É o GTA V Não, é War Thunder Só que eu vim ensinar uma coisa muito foda pra vocês Tá Que é como vai de ré com avião Tá Voar de costas De cresce pra frente Todo bugado Tá É... Pra começar eu vou já explicar uma parada Que... É o seguinte Aviões obsoletos, né Principalmente o laser Né O Igra não O Igra na verdade é o mais fácil Mas o laser, ele é o mais difícil de você fazer isso Tá bom Voo reverso exige que você tenha uma... Assim, que você consiga concolar muito bem a aeronave, entendeu? Tem que deixar ela em 90 graus Você esperar ela começar a voltar pra Crice Pra você... É... Concolar ela E o laser É... E o Igra também faz isso Mas... O principal que faz mais é o laser Ele fica destabilizando É como se tivesse... É... É... Assim... Ele tem uma... Uma mecânica Que é como se tivesse com turbulência Então ele puxa pra cima Pra baixo Um pouco pro lado Um pouco pro outro E cara Isso atrapalha muito Pra fazer Tipo Quase impossível Não é que é impossível Mas o... O laser em si Ele é muito... Ele é muito limitado nesse aspecto Entendeu? Então Entre o laser E qualquer outro avião Eu prefiro que você faça com qualquer outro avião Tá? O mais fácil de todos aqui No caso é o Igra Tá? O Igra ele é o mais fácil de você fazer Tá? Porque ele é muito lento Não que ele seja lento na velocidade final Mas ele é lento pra acelerar Então isso compensa muito Porque ele não vai ficar acelerando Né? E o segundo mais fácil aqui pra mim É o B11 O Pyro E o... Moloch O Motok Sei lá o nome do avião Daquela porra Daquele avião russo Então O primeiro que eu vou começar aqui Ensinar vocês É o nosso querido É... Igra, tá? É o primeiro que eu vou pegar E levar lá pra pista Já volto Tá galera Vamos lá Vou explicar mais ou menos aqui Antes de subir o jato Tá? Explicar quais controles eu estou usando Tá? Porque eu fiz algumas modificações No meu controle Não é o mesmo controle Que veio do jogo em si Tem umas coisinhas boas aqui Tá? Primeira coisa que É... Eu coloquei o A e o D Tá? O movimento que faz o A e o D Aqui do leme No 7 e no 9 Aqui ó Entendeu? Então aqui desce Sobe Roda pro lado Roda pro outro E faz mover do leme Tá bom? É... Segunda coisa que tem que saber É... Como fazer isso Tá? Então é o seguinte O Igra é um avião muito lento Então você coloca ele Ele vai vir assim Tu coloca ele em Em voo vertical Né? Voo horizontal Não sei como é que Eu acho que é voo horizontal Sei lá Foda-se Vai desativa o avetol dele E tu vai voar normal Que você só vê o normal Tá? Pra você aprender a fazer isso Pra você conseguir passar essa técnica Pra outros aviões Que nem o B-11 Que é um pouco mais difícil Então tu coloca aqui É... Tu vai subir ele Normal Fica um pouco alto Tá? Não fica tão baixo Tu vai apertar assim Pra ele começar a subir Deixa ele totalmente 90 graus Não pode deixar ele inclinado Pra esquerda ou pra direita Ou jogado pra esquerda ou pra direita Tem que estar totalmente 90 graus Calda Tudo Tudo 90 graus Pra cima Não um pouquinho pro lado nem pro outro E aí tu vai começar a punhetar o S Aqui ó Fazer isso daqui com o S Ele vai começar a diminuir Tá? É isso daí Tu vai começar a fazer isso aqui com o S E ele vai começar a diminuir Você vai ver só Vamos lá Eu vou fazer aqui Tá? É... Não se rir se você não conseguir de primeira Mas é bem simples Principalmente com esse avião Ele é bem simples Então... Sobe um pouquinho Não fica tão baixo aqui Deixa o avião ó Deixa eu ver se ele tá 100% É... Ele tá Ele tá 100% 90 graus aqui ó 90 graus Começa a aumentar aqui ó Como eu falei Começo a descer ó Só controlar com o Leme ó Controlar com o Leme ó Não tem... Tipo... Não tem... Não é dific... Não é dificultoso fazer isso Entendeu? É... É difícil pra você aprender No iniciozinho Você acaba fazendo muito isso Que eu fiz aqui Tá? E tu tem que... Uma coisa Você tem que voar com ele Em... Aqui ó Vou de faca Não sei se é faca Mas tem que voar ele com Com... Com... Porra Os gringos falam knife Não sei o que knife significa Mas até onde eu sei Knife é faca Então foda-se Vou de faca aqui Tem que... Tem que fazer voo aqui de lado Entendeu? Tem que voar assim com ele Só que de... De costas Né? Nunca deixe ele assim Tá? Assim ó Vou... Nivelado Porque você vai ver o que aconteceu Vou tentar fazer de novo aqui Tá? É... E também nunca use O alherom aqui Pra você comprolar ele Ó Se liga Vou fazer de novo aqui Que vocês verem Pa... 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 Calma Fiz errado Normal Você vai fazer muito isso Mas o marido aprende Não é tão difícil assim É um pouco, mas não é tão difícil Não é impossível você conseguir fazer isso Aqui, ó Tô voando, não tô? Vou nivelar meu avião Tá? Vou nivelar meu avião Olha só o que tá acontecendo Olha só, ô, consegui a tela, tô conseguindo Eita Entendeu? Então, aquele negócio que eu fiz, a primeira tentativa que eu fiz Que você viu que eu virei o avião Ele é muito mais fácil de você errar E fazer isso se ele tiver no voo Nivelado Então o objetivo é sempre você deixar ele com voo de faca Entre aspas, não sei se é voo de faca Se ele tiver errado, eu vou me corrigir Entendeu? Mas até onde Que os gringos falam é voo de faca Não sei se tá certo, se tá errado É... Vou fazer mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês Eu vou tentar manter o máximo que eu consigo Tá? Agora com esse avião aqui Eu não sei se consigo, assim Mais que dois minutos Sei lá Nunca tentei Ficar muito tempo, assim Porque também não tem necessidade, né? Ai caralho, fiz merda aqui de novo Calma, deixa eu ver se eu Tá reto Tá reto Eu acho que tá reto Calma não, tá reto não Tá reto, agora tá reto Ah, você pode usar o... 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 o leme pra... pra corrigir, né? Tá vendo que eu tô corrigindo Deixando ele em voo de faca Como eu falei Voo de faca Sei lá Se é voo de faca Mas... Eu tô usando o leme Só pra corrigir A direção É... do meu avião Pra não permitir que ele vire Entendeu? Se ele virar já era o voo E a gente perde todo o progresso Então é isso, tá? É bem simples Não pode nunca parar de apertar o S E é isso, cara Tem que... tem que manter assim Até... enfim E aí vai indo É bem simples com esse avião, na real Bem simples mesmo Ó Ai, que um dia eu posso abaixo dessa ponte Ai, caralho Nossa senhora Muita audaz Então é o seguinte Eu vou pegar agora o meu B-11 E mostrar que também é possível fazer em outros aviões Além do... do Ygr em si, né? O Ygr é o mais dificinho Mais chato de fazer Mas dá pra fazer pros aviões Ah... aqui Então vamo lá aqui É... A gente puxa aqui o B-11 Tá vamo lá Dessa vez agora com o B-11, tá? O B-11 é... Pagrão normal de fazer Não tem muito segredo Mesma coisa que o outro Não tem nada Tem que tá em... Em 90 graus, exato Senão não funciona Não tenta E é isso Cara, é assim... Muito fácil, tá? O ônibus tá passando aqui do lado Mas é assim... É complicado quando você tá aprendendo Entendeu? Mas quando você aprende Fica mais simples Não... Ó... Eu não vou mentir É muito difícil você conseguir fazer Em aviões como o Laser Entendeu? Porque ele... Ele puxa demais e... Porra, é difícil Entendeu? Tipo... Eu acho que também Aquele Deluxo Que vem do aeroporto de Los Santos Não sei Eu ainda vou tentar fazer com ele Mas pelo visto também Ele é um pouquinho difícil De você conseguir, né? Ter bastante habilidade E a habilidade de uma coisa aqui É difícil de ter Show Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham entendido e compreendido como fazer E aí é foda Bom... Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham entendido e compreendido como fazer Essa cramonha Que é voar de ré Mas... É isso Valeu Falou Morreu